já imaginou alguém que está te insultando alguém que está fazendo mal a você ou a sua família ou alguém que você ama e você diz assim, Senhor, tem uma pessoa me fazendo mal mas eu já a perdoo antecipadamente e eu quero vê-la no céu não é fácil fazer isso existem pessoas que guardam mágoas no coração há anos, anos e anos eu já vi histórias de pessoas travadas numa cama por uma questão de ódio, de raiva de mágoa, de um sentimento ferido Estevam poderia se revoltar Estevam poderia falar o seguinte ô Senhor, que negócio é esse? eu sou membro da igreja? eu guardo os mandamentos? eu aceitei Jesus? eu sou fiel? e agora o Senhor vai deixar esse povo aí me matar? quer saber? o Senhor me abandonou o Senhor não existe quer saber? não vale a pena ir para a igreja quer saber? esse negócio de guardar sábado não está com nada quer saber? esse negócio de cuidar da saúde, da alimentação também não tem nada a ver ele podia se revoltar mas ele não se revoltou e por que tem pessoas que se revoltam aí? e por coisas menores querem abandonar tudo deixar a igreja deixar a fé e voltar para o Egito Estevam poderia se revoltar se ele quisesse mas não ele orou e disse Senhor daqui a pouco vou morrer eu quero já dizer para o Senhor que eu perdoo os meus assassinos e quero pedir ao Senhor que os perdoe também porque eu quero vê-los no céu a oração de Estevam exatamente as palavras da oração dele foram assim Senhor não lhes imputes este pecado essa foi a oração dele eu fiz uma paráfrase aqui então em seguida a essa oração e a esse perdão ele foi apedrejado e morto é estranho isso você sabe que a oração de Estevam foi ouvida por Deus Deus ouve as orações Deus ouve a oração de uma mãe você é uma mãe que está orando pelos seus filhos há muito tempo e até hoje você não viu o resultado e o tempo está passando e a mamãe o papai o vovô a vovó alguém aqui nessa manhã está orando por alguém da família e tem momentos na caminhada que você pensa assim mas será que vai acontecer um milagre? e parece às vezes que não vai mas vai porque Deus ouve as orações mesmo que você não veja a resposta da sua oração talvez você morra e não veja a sua oração ser respondida mas ela será respondida